Oi mulheres da nova geração, dia 23 de abril às 5 horas da tarde nós vamos ter um evento super especial aqui na igreja. Vai ser o chá da amizade. Cada mulher vai ter que trazer a sua convidada e vocês vão ter que se vestir com a mesma cor de roupa. Mas tem um detalhe, se você não trouxer a sua convidada, você ficará o nosso evento todo só com um pé de sapato. Então venha participar conosco, eu e minha convidada estaremos aqui esperando vocês.